Olha, vamos para o backstage, vamos já para o backstage para fazer uma homenagem... Pera, mas onde é que vai? Não se vai embora, dá para de mim agora, era o que faltava. Vamos só direitinhos ao nosso backstage, vamos fazer uma justíssima homenagem a uma das invenções radiofónicas mais míticas que o António Sela fez. Não lhe vou dizer mais nada. Ok, vou ver. Boa noite, Inês. Olá, Inês. Olá, muito boa noite. Muito boa noite. É verdade, estou aqui com estes dois monumentos de talento e sex symbol-ness da televisão e do entendimento em geral, que são Fernando Alvim e Afonso Pimentel, muito bem-vindos. E a verdade é que, tal como dizia agora a Filomena, temos no nosso sofá do 5 hoje um ilustríssimo convidado, um homem da rádio, que é António Sela, e então decidimos que não podíamos deixar de jogar ao mítico Jogo da Mala. Vamos a isso. Vocês quer um, quer outro, quer um, quer outro, são do tempo do Jogo da Mala, certo? Sim, sim. Têm memórias disso. Sim, felizmente, felizmente. Eu durante a madrugada ligava a pessoas, na altura em que havia telefones fixos, não é? A dizer que era o António Sela do Jogo da Mala. Do Jogo da Mala. E as pessoas acreditavam. E as pessoas acreditavam. Acreditavam que sim. Só que a verdade é que nós crescemos, não é? Todos nós. Algumas pessoas cresceram. As coisas mudaram, no fundo, e por isso já não vamos jogar bem o Jogo da Mala. É uma espécie de upgrade. É um Jogo da Mala versão 2019. E por isso, vamos jogar ao... Jogo do Trolley. Precisamente. É o Jogo do Trolley. Por isso, que entre o Trolley, seria a versão 2019 deste jogo. E reparem como este é um Trolley magnífico, porque levita. Repararam? Ele não está assento em absolutamente nada. É incrível. Bravo. Bravo, Inês. É incrível. Incrível. Estão a ver? Nada. No ar. Impecável. Certo. Ora bem, e portanto, no Jogo da Mala, se bem se recordam, havia uma quantia em dinheiro que estava dentro da mala. E os ouvintes tinham que adivinhar quanto é que estava dentro da mala. Pois aqui, não é tanto o quanto é que está dentro da mala, mas sim o que é que está dentro da mala. Ok. Aqui temos uma coisa, um objeto, uma figura, uma pessoa, não sabemos. E o que é que temos que fazer? Eu posso dar-vos algumas pistas, mas vocês vão ter que fazer perguntas. Estão preparados, vão ter um minuto e meio para tentar acertar no final. Se um vocês acertar, pode ficar com o conteúdo da mala. Combinado? Vamos lá. Por isso, que entre o cronómetro, vamos lá a isto, e vou já dar-vos de barato, que aqui dentro não é o autódromo do cerilo. Portanto, agora venham as vossas perguntas. Aforço. Ok. O que é que és que temos sobre isto? Come-se? Come-se. Muito bem. Ao fim. É um objeto cilíndrico? Não. Ok. Não. Portanto, já eliminámos aqui algumas coisas que se comem. E as respostas são só assim, não é isso? Não, não. Como se come? Como é que se come? Pode comer-se nas rodelas, por exemplo. É um ananás. Ao fim. Não estava preparada, porque está rápido. Bom, de facto é um ananás. Mas tem algumas particularidades. Vai ser um visionário. Ok. É um ananás com algumas particularidades. Mas já acertei no ananás. Sim. Afonso, digamos que é um ananás com alguns problemas, num dos seus sentidos. É um ananás com problemas mentais. Num dos seus sentidos? Sim. Não é um ananás com problemas mentais. Mas estou a tentar perceber qual é que é o lado do ananás. Digo que o ananás tem algumas dioptrias. Como assim? Ananás... dioptrias? Miúdo? Sim. E portanto usa... Óculos. Muito bem. É um ananás que usa óculos. Mas não só. É um ananás que... Como dizer... Quando acorda... Usa uma gilete. É um ananás que gasta na espuma de barbeares. Entretanto o tempo está a... Nove... Oito... Barbudos. Sete... Não. Seis... Cinco... Ananás para assim. Não. Boa tentativa, Afonso. Mas é um ananás. Sim. Pronto. Apá. Já viram como a vida... Afonso ainda agora estava no Festival de Berlim. E agora está a adivinhar o que é que se passa com o ananás que temos dentro desta mala. Virou a adivinhar que é um ananás. Mas sim. Alguém adivinhou que era um ananás. Vamos então revelar o que estava dentro deste trolle. Portanto, nenhum de vocês ganhou. Mas era um ananás... No fundo, se António Sala pôteu um ananás, seria assim. Qual era a resposta correta? Desculpa, era o ananás de António Sala? A resposta correta era ananás com óculos e bigode de António Sala. Portanto, este era o look de António Sala ali cerca 84. E por isso, lamento... Com três minutos chegávamos lá agora com... Nenhum de vocês vai poder levar para casa esta magnífica peça de fruta. Nem os óculos? Não, nem os óculos. Pronto, já fomos roubados. Enfim, Alguém, não tens emenda. E por isso, foi isto. Obrigado por terem jogado o... Jogo de trollei. Precisamente. Até já. Muito bem, Inês. Adorei participar. Muito obrigada, Inês. Um ananás de António Sala. Que maravilha.